Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Sei que hoje teve jogo, tá ali a live do jogo, tem um pré-joguinho que a gente fez, mas independente da boa atuação do time C do Atlético, não dá pra parar de pensar na final da Copa Sul-Americana e eu comecei a arrumar minha mala, separar os primeiros itens, amanhã eu vou terminar tudo que eu já embarco dia 18 e cara, independente de ser jornalista de rádio, de televisão, eu acho que todo mundo que opta pelo jornalismo tem um pouquinho do lado de gostar de escrever, de gostar de expressar os sentimentos em palavras e pela primeira vez, eu acho, eu me aventurei aqui escrevendo um texto pra vocês, porque eu acho que essa questão de arrumar a mala acaba sendo muito simbólica, acaba tendo uma questão lúdica que eu acho interessante, a mala, a bagagem, a gente tá falando de um time de muita bagagem, tudo que eu levo sobre o Atlético tá na minha bagagem, então calma aí que eu vou ler esse texto pra vocês, escrever aqui num grupo que tem só comigo no WhatsApp, espero que vocês gostem do texto, deixem os comentários aqui pra eu saber se vocês gostaram ou não gostaram dessa carta que eu dedico a vocês, meus inscritos, a torcida do Atlético, saiba que é do fundo do coração, tá? O que eu considero mais legal da vida é a falta de roteiro, naturalmente a rotina vai fazer com que o horário de trabalho seja quase um compromisso religioso, mas acho que todos devem procurar um abrigo no acaso, alguns deixam suas casas sem ter hora pra voltar, outros se apegam nos jogos de sorte, outros, calma aí que passou, outros escolhem uma torcida organizada pra entrar em confrontos, outros embarcam em um jogo de futebol e eu escolhi o Atlético. O Atlético não estava ali quando eu cresci, o Atlético estava bem longe, a primeira lembrança que eu tenho é de ver o gol do Denis Marques contra o São Caetano, gol que muitos de vocês comemoraram na arena, me encantei por Jadson, Dagoberto, Fernandinho, Washington, Marinho, Marcão, Raulen, Diego, acho que vocês lembram bem desse time de 2004. Depois me vem a memória, as pernas longas do Lima contra o Chivas, aquele gol que a bola caminhou lentamente pra entrar no gol da baixada, e o caldeirão que todos falavam, mas passava só as vezes na TV, era o exemplo que eu tinha de como torcer. Vieram Ferreira, Netinho, Alambaia, Marcinho, Bayer, Cirino, Everton, Pablo, Veiga e outros que continuei admirando de longe, até que decidi que o Atlético seria o meu acaso, seria o meu tiro no escuro, minha dose de adrenalina pela busca, pelo seguro, pela estabilidade. Essa busca foi se consolidando, ganhei mais de 13 mil companhias, vivi diariamente com toda a dedicação e tesão que o acaso nos cobra e nos proporciona. Dois anos depois de eu assumir o Atlético como o maior dos meus relacionamentos, 17 anos depois daquele gol contra o São Caetano, eu estou arrumando a mala pro capítulo mais bonito dessa história. Saber que agora, além de presenciar a história desse clube que eu sempre admirei e passei a amar, é a maior retribuição que eu poderia ter como jornalista, amante do futebol e principalmente como atleticano. Viver a final de mais uma Sul-Americana não é simplesmente minha primeira cobertura em um loco internacional, mas a consolidação de um clube que se propõe a fazer diferente e de um jornalista que fugiu do óbvio e do comum pra se encontrar. Hoje eu coloco essas camisas na mala que estão aqui, mas minha bagagem ainda tem um espaço vago pra todos os momentos que ainda quero passar com você, Atlético. E com você também, meus queridos. Estamos juntos e partiu Montevidão. Por que eu quis escrever esse texto? Não é nada demais. É uma cronicazinha pra contar um pouco da minha história com o clube, porque, como eu falei, tem algo lúdico de bagagem, tem algo lúdico de uma mala, sabe? A mala que você carrega contigo diariamente. E muitos de vocês podem não perceber, podem não ir por essa vertente, mas a mala de vocês é ocupada por um grande espaço de vermelho e preto, sabe? É a paixão de vocês, é o que vocês buscam fugir ali do dia a dia, sabe? É o acaso, é a adrenalina, é a vontade de extravasar. E saibam que esse espaço que o Atlético ocupa na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós, é um espaço muito significativo. Essa camisa aqui do Santos, camisa que provavelmente ele vai entrar em campo, acho que já tá definido que o Santos vai entrar em campo com essa camisa. Tá até descascando aqui o símbolo da ombro. Essa aqui que é uma camisa retrô, sabe? Que vocês me veem direto. Uma camisa que ainda era do início do projeto do Atlético, lá de 97. Vão ser minhas armaduras do confronto contra a equipe do Bragantino, porque no final das contas vocês estão acostumados a me ver usando essas camisas, mas eu adoro vestir camisas do Atlético. E no final das contas nosso time vai ter que ser muito guerreiro, né? Agora vamos partir pra equipe, porque, vamos ser sinceros, gente, o Atlético é um time que eu acho que o que tem mais de valioso pra essa final é a bagagem. É tudo que foi vivido pelo clube desde 2016. Acho que 2016 é um bom marco temporal, sabe? É o marco onde o clube deixa de pensar num tamanho pra pensar em outro. Deixa de competir de uma maneira pra competir de outra. Hoje a gente fala em Copas com brilho nos olhos. Hoje a gente fala nas Copas com vontade, com a boca cheia de desejo de viver mais noites grandes. E um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal foi falando dessa rotina do Atlético de viver noites de Copa, dessa rotina do Atlético de viver noites sul-americanas. Vocês acham que River e Boca ganharam toda a casca que em algum momento eles tiveram? Óbvio que os ciclos vão sendo passados, né? E você vai vendo seus principais jogadores deixando o clube. O Atlético vem passando por um processo parecido, sabe? A gente sabe que vão ser os últimos momentos do Nicão. O Thiago Heleno e o Santos ainda estão aí. Mas os jogadores, eles precisam deixar essa herança pra quem chega. Mas o Boca, por exemplo, do começo do século, de Requelme, de Palácio, de Palermo, só conseguiu adquirir essa bagagem porque um Boca antes, lá no começo dos anos 2000, até ali em 99, 98, começou a criar essa lenda desse Boca cascudo, sabe? Era um Boca de esquiloto e barra. Vou tentar lembrar quem jogava no Boca antes desses jogadores que eu citei. Mas enfim, foi construída toda a história do Boca, toda a bagagem do Boca foi posta ali. O River era a mesma coisa, sabe? O que o Galhardo foi consolidando não vem de agora. A gente vê um River que teve vários e vários. Teve Scurco, teve Piculite, teve Gabriel Mercado. Então, você vai galgando de passo em passo, de degrau em degrau. E é muito legal ver o Atlético de degrau em degrau, sabe? Às vezes, nem sempre com o melhor time, mas com o mesmo espírito, sabe? E esse espírito parece que ficou enraizado no clube, enraizado no CT, enraizado na baixada. Não especificamente em jogadores que vão e o Atlético acaba ficando, sabe? Então, quando a gente entrar em campo no sábado pra enfrentar a equipe do Bragantino e olhar ali pra Santos e olhar ali pra Thiago Heleno, pra Nicão, eu vou lembrar do confronto contra o Penharol na Sul-Americana de 2018. Eu vou lembrar do confronto contra o Boca na Libertadores de 2020, 2019, sabe? O confronto contra o River na Libertadores de 2020, porque cada derrotinha, cada resultado que não veio, cada vitória especial, como foi, por exemplo, meter 3x0 nesse Boca que a gente citou como Clube Cascudo, foi consolidando esse Atlético, sabe? E hoje eu viajo com uma tranquilidade, que eu não tenho nenhuma garantia de título, mas eu tenho uma garantia de um Atlético competitivo, de um Atlético com uma mentalidade muito forte, de um Atlético que vai disputar até o final, sabe? Então, os jogadores que estão chegando, eu acho que naturalmente eles absorvem todo esse clima de vestiária. Não consigo dizer que o Kaiser não tem uma mentalidade vencedora. Não consigo dizer que o Abner não tem uma mentalidade vencedora. O Nico, que acabou de chegar, sabe? Essa mentalidade vencedora é muito importante. É o que eu abordei com vocês em live. O time do São Paulo é melhor que o nosso? É. O time do Grêmio é melhor que o nosso? É. O time do Inter é melhor que o nosso? É. Mas não adianta apenas ser melhor. Precisa ser mais cascudo. Esse Atlético vai se consolidando como um dos grandes times copeiros não só do futebol brasileiro, do futebol brasileiro também, mas de toda a América do Sul, sabe? E presenciar um momento como esse, como eu falei no texto, é algo que me enche de orgulho, algo que me enche de paixão por viver momentos tão grandes, por o Atlético me proporcionar momentos tão grandes. E, cara, repito aqui, baita orgulho desse grupo, tá? Baita orgulho de um grupo que é cascudo, baita orgulho de um grupo que é guerreiro, baita orgulho de um grupo que fez por onde chegar, onde está, deixou muita gente pelo caminho. Um grupo que eu confio, como eu falei, garantia de absolutamente nada. Mas um grupo que eu confio, e eu confio bastante, que vai tentar dar ao torcedor atleticano, que é um torcedor que vem vivendo um bom momento da história, mas é um torcedor que sofre. É um torcedor que o clube ainda resiste de trazer ele mais pra perto. É um torcedor que viu altos e baixos na temporada. É um torcedor que está entendendo qual é o tamanho e o caminho dele dentro do futebol brasileiro. Não é tão fácil crescer, sabe? O clube pode crescer, a cabeça de alguns torcedores pode continuar ainda numa tradição que eles viveram de outro patamar. Só que o Atlético a cada dia, junto com esses torcedores, muda de patamar. E sábado vai ser mais um capítulo muito bonito dessa mudança de patamar. Então saibam, essas camisas aqui vão estar comigo na minha bagagem. Vocês estão comigo na minha bagagem. O canal Três Pontos está comigo na minha bagagem. Eu quero levar esse título da Copa Sul-Americana de 2021 na minha bagagem. Assim como eu levo aquele gol do Denis Marques contra o São Caetano. Que aquele gol, sim, é o início dessa história. O fim, acho que só depois da minha morte. Beleza, rapaziada? Então é nóis. Vou encerrando o vídeo aqui. Agradeço por quem viu o vídeo todo, pra quem gostou. Deixem comentário, deixem like, ajudem o engajamento do canal. E vamos pra cima aqui. O sonho de Motivideu tá chegando.